E aí comecei também a conhecer e respeitar o tempo das comidas, né, que a gente está acostumado a ter tudo o tempo todo. O tempo todo tem abacate, o tempo todo tem abacaxi, o tempo todo tem tomate, o tempo todo tem tudo. E na feira não, na feira se respeita esse tempo, né, e aí tu entende que, ah, eu moro aqui, as coisas que tem aqui eu tenho que comer no tempo delas, né, e não todo o tempo todo, assim. Eu optei porque eu vi que eu precisava trazer para a minha família, assim, para o meio ambiente uma questão mais de biodiversidade, mais de ecologia, menos agrotóxico e fazer parte dessa rede sustentável, né, da agricultura biodinâmica, né, da ecologia mesmo e de um solo mais saudável. E aí É lindo É lindo Bota abóbora? Ah, é para carolho Tem toda a questão ideológica da coisa, né, toda a questão de conservação, né. É, conservação do solo, conservação do meio ambiente, conservação da saúde nossa e de quem vai consumir, tem toda uma questão ideológica envolvida sobre isso, né. As pessoas, ah, produtos com veneno, não saem comendo qualquer coisa, não, não, a gente tem todo um princípio, assim, devido a por que que está atuando nisso aí, né. Eu não faço nada, não sei... Eu e meus companheiros, a gente estava querendo engravidar. Engravidar, e aí a gente visitou uma médica aerobédica dela, ela falou, ah, tem a feira de sábado, vão lá, visitem, comprem as coisas de lá e tal. E aí, a partir de lá, a gente percebeu que mudou muita coisa, assim, na nossa vida, a questão da saúde, eu não tive mais rinite, nem sinusite, nem mais sinusite, nada. Pra que, plugou, plugou uma mínima a da saúde, Agora, escolha cá, ó. Beleza. Depois que tu começa a trabalhar e se alimentar, e ter uma consciência que não envolve só o alimento, é um todo, né? A natureza, enfim. O alimento em si, ele já tem outra textura, ou do sabor, né? Então, a saúde melhora com certeza. Alimento é o remédio, né? Para quem está pensando em saúde, não tem como desvincular do alimento que está consumindo. No supermercado é uma relação mais comercial, e aqui a gente tem uma relação bem próxima ao agricultor, com projetos específicos. No supermercado tu pega, é um produto, e aqui a gente considera o alimento mesmo, a questão do alimento. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.